Meu nome é Leidiane, sou educadora em saúde e trabalho na prefeitura de Fortaleza. Uma das dúvidas que a população tem é a respeito a gente que trabalha. O empregador, o chefe, ele pode proibir o uso de celular no ambiente de trabalho? Leidiane, é uma pergunta muito interessante, muito recorrente ultimamente. Afinal, todo mundo, todo cidadão, todo trabalhador, hoje tem um aparelho celular. Só que não existe regras específicas, não existe lei, não existe regras específicas disciplinando o uso do celular no local de trabalho. Porque existem situações diversas, situações diferentes em cada local de trabalho. Por exemplo, o aparelho celular hoje, ele pode ser um instrumento de trabalho. Você trabalha normalmente usando o seu celular no próprio local de trabalho. Ou até mesmo você usa o seu aparelho celular quando você trabalha externamente, usando frequentemente, anotando, fazendo pedido, fazendo remessa ao empregador. E até mesmo você usa o aparelho celular para registrar a frequência, o horário que entra, o horário do almoço, o horário do termo da refeição, o final do expediente. A grande pergunta é o seguinte, pode-se usar telefone no local de trabalho? Olha, podemos dizer que pode e também que não pode, dependendo da situação. A empresa, ela pode fazer suas regras internas sobre o uso do celular. Para quê? Para que sejam preservadas as condições de trabalho, para que seja assegurada que o empregado produza, trabalhe, cumpra suas obrigações, sem estar ao mesmo tempo se divertindo. Sem estar usando o celular para trocar mensagem, o celular para estar assistindo lá o TikTok ou qualquer coisa parecida. Porém, ele pode regulamentar isso aí, sem também restringir o direito do empregado se comunicar com a sua família, quando for necessário. Então, isso vai depender da razoabilidade, vai depender também de cada situação e, sobretudo, do bom senso. Bom senso tanto do empregador quanto do empregado. Obrigado. Obrigado.